No último vídeo vimos o que acontece quando as resistências estão associadas em série num circuito. Agora vamos ver o que acontece quando as resistências estão associadas em paralelo. Vamos a isso. Vou escolher uma cor, pode ser magenta. Aqui temos a pilha, positivo, negativo. O fio de condutor ideal. O material deste fio é um condutor ideal. Mas depois, esta parte é nova, o circuito ramifica-se. E temos duas resistências. Uma aqui. E a outra resistência aqui. Vamos considerar que o valor desta resistência é igual a R1 e esta igual a R2. E já sabemos que o sentido convencional da corrente elétrica é do terminal positivo para o terminal negativo. Mas também já sabemos que, na verdade, os eletrões deslocam-se no sentido contrário. E vou continuar a referir isto porque acho importante percebermos o que realmente está a acontecer quando falamos sobre o sentido da corrente. Avançando. No vídeo anterior dissemos que quando os elementos de um circuito se encontram associados em série, a intensidade da corrente é constante ao longo de todo o circuito. Mas vamos pensar o que acontece neste circuito. Vamos pensar em termos do movimento dos eletrões. Os eletrões estão aqui a fluir, a fluir, a uma determinada velocidade. E quando chegam aqui, têm uma escolha, certo? Alguns podem ir por este caminho de cima e outros podem ir por este caminho de baixo. Se pensarem nisso, o fluxo de eletrões que percorre este ramo mais o fluxo de eletrões que percorre este ramo tem que ser igual ao fluxo de eletrões que veio por este ramo anterior. Os eletrões vão depois reencontrar-se aqui no final. E agora vou voltar ao sentido convencional. Vamos então considerar que a intensidade de corrente nesta zona é igual a I1. A corrente flui com uma intensidade I1 e quando chega a este ponto, ramifica-se. Talvez metade dos eletrões, iremos ver que se as resistências forem iguais, se ambos estes ramos tiverem uma igual capacidade para conduzir os eletrões, se forem iguais, como estamos a considerar que a corrente está a fluir nesta direção, vamos falar antes de positrões ou cargas positivas. Se as cargas positivas, mas lembrem-se, e vou continuar a dizer que não são as cargas positivas que se movimentam, são os eletrões na realidade. Mas se dissermos que a falta de eletrões consegue fluir com igual facilidade nos dois ramos, se as resistências forem iguais, podemos imaginar que a corrente, ou seja, que o fluxo de carga, vai dividir-se e juntar-se aqui de novo. A intensidade da corrente aqui vai ser também igual a I1. Vamos chamar a intensidade da corrente aqui I2 e aqui I3. Acho que vos vai fazer sentido se... Bom, podem imaginar esta ramificação do circuito como um cano d'água. O caudal à entrada da ramificação tem que ser igual ao caudal à saída da ramificação. Ou podem vê-lo como, quando a corrente I2 e I3 se fundem, combinam-se, transformam-se novamente na corrente I1. A qualquer instante, se I2 for igual a 5 colom por segundo, estou a inventar valores, I3 igual a 6, isto é suposto ser um 6, 6 colom por segundo, a qualquer segundo, vamos ter 5 colom de carga a sair deste ramo e 6 colom a sair deste ramo. Por isso, a intensidade desta corrente vai ser igual a 11 colom por segundo. E 1 seria igual a 11 colom por segundo. Espero que isto vos faça sentido, que a intensidade desta corrente é igual à soma da intensidade desta corrente com a intensidade desta corrente. Agora, o que sabemos mais? Também sabemos que o potencial elétrico ao longo de todo o fio, ao longo de todo este condutor ideal, é constante. Por isso, a diferença de potencial, vou usar outra cor, o azul, por exemplo, o potencial em qualquer ponto desta zona azul que eu estou a pintar vai ser o mesmo, porque este fio é feito e o material que é um condutor ideal. Podem pensar nesta zona azul como uma extensão do terminal positivo da pilha. E, de maneira semelhante, vou pintá-lo amarelo. Podemos imaginar este fio como uma extensão do terminal negativo da pilha. Isto é uma extensão do terminal negativo da pilha. A diferença de potencial entre este ponto e este ponto, vamos chamá-la de diferença de potencial total ou vamos chamá-la apenas de diferença de potencial, a diferença de potencial entre este ponto e este ponto tem exatamente o mesmo valor que a diferença de potencial entre este ponto e este ponto, que é exatamente a mesma diferença de potencial entre este e este ponto, certo? Então, o que podemos afirmar? Qual é a intensidade de corrente total no sistema? Se imaginarmos isto como uma caixa preta, onde estarei a resistência total do circuito, a intensidade de corrente total do sistema seria igual à diferença de potencial total, à diferença de potencial a dividir por, vamos chamar a isto a nossa resistência total. Vamos imaginar que não conseguíamos ver o que se passa nesta ramificação. Diremos que existe aqui uma certa resistência total, que seria igual a... Isto é corrente I3, certo? Sim, I3. Isto é corrente I3. Qual vai ser a intensidade da corrente I3? Vai ser igual à diferença de potencial ao longo desta resistência, a dividir pela resistência, certo? É o que nos diz a lei d'Ohm. V é igual a IR. Ou podemos dizer que V sobre R é igual a I. Portanto, I3 é igual à diferença de potencial sobre esta resistência. Mas acabámos de dizer que esta diferença de potencial é igual a esta diferença de potencial, não foi? O potencial elétrico é o mesmo aqui e aqui. E é o mesmo aqui e aqui. Por isso, a diferença de potencial ao longo desta resistência é igual a V, e a intensidade da corrente a fluir nesta resistência é igual a V sobre R1. E, pela mesma lógica, o que é I2? I2 é a intensidade desta corrente. Qual é a diferença de potencial ao longo desta resistência? É a mesma igual a V, certo? É a mesma diferença de potencial desta pilha. Por isso, a intensidade é igual a V sobre R2, pela lei de Ohm. Todos estes Vs são iguais, por isso podemos dividir ambos os lados por V e obtemos que 1 sobre a resistência total é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Esta regra mantinha-se se tivéssemos mais resistências aqui, uma R3 nesta ramificação. Podemos usar o mesmo raciocínio e acrescentaremos aqui um 1 sobre R3. E se houvesse mais 10 ou até N resistências, era só continuar a somar 1 sobre R4, 1 sobre R5, 1 sobre R, etc, etc, 1 sobre Rn. Vamos agora ver se conseguimos usar esta informação para resolver um problema. Acho sempre mais fácil resolver um problema do que explicar a teoria por trás do problema. E vão ver que os problemas de circuitos elétricos requerem apenas matemática básica. Vamos considerar que temos uma pilha de 16V mais menos e agora só para vos mostrar que não é preciso desenhar os circuitos sempre da mesma maneira, vou desenhá-lo assim. Vou desenhar o fio condutor assim e vamos ter uma resistência aqui e uma ramificação aqui com outra resistência aqui e depois o fio decide dar uma curva maluca aqui e vão ligar-se aqui e voltar para a pilha. Esta coisa estranha que acabei de desenhar e que nunca vou encontrar nos vossos manuais estejam descansados porque os autores têm mais juízo que eu é o mesmo circuito que o anterior. Topologicamente é o mesmo circuito que desenhei anteriormente. Mas desta vez vou atribuir valores. Vamos considerar que esta resistência é de 20 ohms 20 ohms e digamos que esta resistência é de 5 ohms. O que quero saber é qual é a intensidade da corrente a fluir neste circuito. Primeiro vamos ter que calcular a resistência equivalente e depois usar a lei de ohm para calcular a intensidade da corrente. Queremos saber a intensidade da corrente e sabemos que o sentido convencional da corrente é do terminal positivo para o terminal negativo. Então, como calculamos a resistência equivalente? Como vos provei mesmo agora ou pelo menos perdi-te provado 1 sobre a resistência total é igual a 1 sobre esta resistência mais 1 sobre esta resistência. Portanto, 1 sobre esta resistência total é igual a quanto é 1 sobre 20? Bom, vamos manter a fração. 1 sobre 20 mais 1 quinto é o quê sobre 20? É o mesmo que 4 sobre 20, certo? Obtemos que 1 sobre a resistência total é igual a 5 sobre 20 que é igual a quê? A 1 quarto. 1 sobre R é igual a 1 quarto então R é igual a 4. Ora, R é igual a 4 ohms. Portanto, podemos ter desenhado este circuito maluco desta maneira. Vou desenhá-lo pequenino aqui embaixo. Podemos desenhá-lo assim onde esta resistência seria igual a 4 ohms e isto é 16 volts. Podemos dizer que isto tudo combinado equivale a uma resistência de 4 ohms. Ora, se a diferença de potencial é igual a 16 volts, a corrente está a fluir neste sentido apesar de não ser isso que os eletrões estão a fazer. E se a nossa resistência é igual a 4 ohms, qual vai ser a intensidade da corrente? V é igual a IR pela lei de Ohm. A diferença de potencial é 16 volts que é igual à intensidade da corrente vezes 4 ohms. Por isso, a intensidade da corrente é igual a 16 a dividir por 4 que é igual a 4 amperes. Vamos fazer agora outra coisa interessante. Vamos calcular a intensidade da corrente que flui por aqui. Isto é, quanto é I1 e quanto é a intensidade da corrente I2. Sabemos que a diferença de potencial daqui para aqui também é 16 volts porque toda esta parte do fio tem o mesmo potencial elétrico e toda esta parte tem o mesmo potencial por isso, a diferença daqui para aqui é de 16 volts. Portanto, 16 volts a dividir por 20 ohms vamos chamar a isto I1. portanto, I1 é igual a 16 volts a dividir por 20 ohms que é igual a quê? A 4 quintos. É igual a 4 quintos de 1 amperes ou 0,8 amperes. E de maneira semelhante qual é a intensidade da corrente a fluir por aqui? Quanto é I2? Vou fazer isto numa cor diferente está a ficar confuso. Vou usar este amarelo vivo. A diferença de potencial aqui não se consegue distinguir bem. A diferença de potencial daqui para aqui é à mesma 16 volts, certo? Por isso, a intensidade de corrente I2 vai ser igual a 16 sobre 5 que é igual a 3 e 1 quinto amperes. Quer dizer que a maior parte da corrente está a fluir por aqui e isso faz sentido porque a resistência neste ramo é menor. Espero que isto vos dê alguma noção do que se passa no circuito. E há menos corrente a fluir por aqui. I1 a uma resistência de 20 ohms é igual a 0,8 amperes. Isto é I1. I2 a uma resistência de 5 ohms é igual a 3,2 amperes. Faz sentido que quando somamos estas duas intensidades de corrente os 3,2 amperes a fluir por aqui e os 0,8 amperes a fluir por aqui quando se juntam a intensidade da corrente combinada é igual a 4 amperes. Espero que tenham ficado com uma boa noção do que se passa quando associamos resistências em paralelo. Vemo-nos no próximo vídeo. Vemo-nos no próximo vídeo.